Atores que eu não sei se você contracionou, dando uma resposta rápida pra eles no quadro. Ali, atores! Senhora Inês, os convidados já estão todos pelados te aguardando. Que delícia. Vem cá, é da pizzaria que sempre fala os sabores das pizzas rindo? Quais sabores vocês têm? Calabresa! O que você fez com a mala de dinheiro cheia? Responde! A mala cheia é você. Agora já é tarde. A sua filha foi embora com aquele surfista de merda. Ah, não! E você fez uma vilã atemporal, maravilhosa, que fez muito sucesso. Eu não fiz nenhum porque nunca fui chamada. Mas eu gostaria de fazer com você o quadro Roleta de Vilães. Vilã Mexicana. Olá. Não use fazer isso. É muito excelente, Rudy. Inconveniente, preciosa. Muito gostosa. Continue, eu saco minha arma. Porque se Deus quiser, eu descobri. Eu suponho que é porque tem-me assim. Porque seria muito ruim. Não tem nenhuma aqui. Eu suponho que sim. Tatá, vilã paulista. Então, não toque no nome de Paula, tá? Senão eu mesma vou montar um cavalo que montará em cima de outro cavalo. E cada um vai estar tocando em cima de um cavalo um outro violão. Vilã a cavalo. Eu entrarei com um cavalo, dois cavalos, três cavalos, que formaria um tricavalo, que estenderia um ciático em imensos pacatos. Eu não me chamo Joana Hipólito. Vilã dublada. Você está me ameaçando. Não ouse me ameaçar. Eu conto pra todo mundo que você nunca teve realmente um segredo que eu não pudesse contar. Eu nunca teria mesmo. Vilã gargalhando. Eu só não chamo a polícia. Porque eu estou errada. E seria presa. Mas mesmo assim, seria capaz de puxar pelo cabelo. E te fazer um puta rabão. Vilã gaúcha. Tu não me obrigue a ir pra Porto bater a frigideira na tua cara, bah. Vilã infantil. Você venceu. Eu vou desaparecer, mas não se surpreenda se eu reaparecer sorrateiramente no seu quarto. Assim como o Tiago Leifert, que do nada estava no Domingão. Roleta de vilã! Você já caiu? Já foi daquelas cenas de porrada? Já. Celebridade, apanhei da Malu. Tem alguma técnica ou você? Você tem que mirar na cara, uma distância do seu braço. Aí você tem que combinar. Aqui na hora que você passar, a pessoa tem que virar. Você nem encosta na cara. Aí você faz assim e bate aqui a palma e a pessoa faz a reação. Aí depois ela só tem que caprichar no caramba. Esse é o quadro Fala Aqui Na Minha Cara. Gostou de me ver? Ô, cacaralho. Você nunca mais se meta comigo. Ou você faz o quê? Um tapa em sua cara, ronita! Ah, meu pivô! Dá um tapa em minha cara? Sim. Será que você não sabe qual que é o momento eu posso me vingar de você? Tinha acabado de almoçar. Permita. Dá mais. Mais. Gente, eu vou me vingar por tudo que vai se contar, meu gosto. Ah! 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 Verde! Ah! Tolinha. Tolinha, meu amor. Tolinha. Ah! Deixou mesmo que eu fosse ficar só no tapa na cara? Ou já tomou um soco na testa? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não! Poder da cobra! Mostre seu poder! Poder da língua! Poder do... Sai o voador! Leite não é desnatado. Poder do cuspe à distância! Devolução de cuspe! Ah! Ah, porra! Ah, croque não, querida. Porrada de croque, eu não admito. Defenda-se como uma atriz esse poder do... Do... Sutiã de bojo! Você é toda falsa? Eu... O que mais que você tem falso aí? Além do sutiã de bojo? A minha personalidade. Tem dentadura? Aplique? Eu tenho um pouco de aplique. Golpe mega-herto! Droga, não atingiu! Então, agora, eu vou por um golpe incrível. Golpe do... Esgarça-dente! Maravilhosa! Maravilha! Maravilha!